Bom, o Diário TV traz agora um problema, que na verdade a gente já mostrou aqui, mas a gente foi ver se foi ou não resolvido, né? A falta de manutenção nos equipamentos do SEMAI em Mogi das Cruzes. Será? Em março nós mostramos dois reservatórios com ferrugem, vazamentos e que incomodavam os moradores. Eles reclamaram muito. Alguns reclamavam inclusive da qualidade da água, que estava chegando escura nas casas. É, nesse dia, em entrevista ao vivo, o SEMAI disse que resolveria o problema. A gente voltou aos locais que ficam na Vila Reis, no bairro Bela Vista, no distrito de César de Souza. E os moradores dizem que, na prática, nada mudou. De gota em gota, a água potável é desperdiçada dia e noite em pleno período de escassez. Mas não pensem que esse vazamento é numa casa, não. O problema é na caixa d'água do SEMAI, no distrito de César de Souza. É complicado porque nós estamos aí na economia da água, né? Tempo de seca. Eles pedem tanto para economizar. Basta dar uma olhada para ver que falta manutenção por aqui. A estrutura está toda enferrujada. Ela é uma caixa que sustenta 10 mil quilos lá em cima. Agora você vê o pé daquela caixa, como que está. Não teve manutenção desde 98. É daquele. Cada dia o ferrujo está corroendo o pé dela. Dá medo. Isso é um perigo. A preocupação dos moradores aqui da Vila Reis também é grande. A caixa d'água fica a poucos metros das casas. E a falta de manutenção também é um problema. Ela é uma caixa d'água feita de zinco, de aço, né? Então, a ferrujo, quando ela demonstra, ela já começa por dentro. Como a fixação dos cabos de aço é numa parte muito pequena da caixa d'água, a gente se preocupa que já está corroída e um vendaval pode derrubar essas caixas d'água em cima de nós, morador, aqui. A prefeitura fez a limpeza do terreno no mês passado, mas as marcas de ferrugem continuam. O mais curioso é que o CEMAI está ciente dos problemas. O Diário TV mostrou esses dois casos, inclusive o drama dos moradores na hora de usar a água, que muitas vezes chega a manchar as roupas por causa da ferrugem. A limpeza do terreno da caixa d'água da Vila Reis foi a única providência até agora, mas as promessas foram várias. Em entrevista ao vivo, no dia 11 de março, o chefe de setor do CEMAI disse que esses reservatórios seriam desativados até o fim do mês de março. Quando de vez vai ser desativado tudo, retirado todo esse material do local, Sr. Geliano? O do Bela Vista provavelmente em questão de dias. O Vila Rei vai demorar um pouco mais porque nós estamos construindo um reservatório com quatro vezes o volume do reservatório atual, exatamente do lado desse reservatório. E a mesma empresa deve fazer a retirada do reservatório anterior. Eu acho que nesse caso, não sei, eu acho que está um jogo de empurra para um e para outro. Não sei se é político, não sei o que é, mas a gente não quer isso. A gente quer uma resposta. Bom, as respostas foram muito parecidas com as que recebemos em março. Sobre o reservatório da Vila Reis, o CEMAI disse em nota que a estrutura está em processo de desativação, que já existe uma licitação para contratar a empresa que vai demolir a estrutura existente e construir um novo reservatório. Diz-se também que durante o período de obras, os moradores vão ser atendidos por um sistema de bombeamento. Já em relação ao reservatório do Jardim Bela Vista, no distrito de César de Souza, o CEMAI informou que o abastecimento do bairro não é mais feito pelo reservatório, e sim por um sistema de bombeamento. Informou também que a estrutura já está praticamente desativada, recebendo apenas água excedente em caso de variação de pressão da rede. O CEMAI confirmou que essa estrutura será retirada de lá ainda esse semestre. Bom, praticamente desativada não quer dizer desativar. E se é utilizada ainda, colocando água ali dentro, não pode ser utilizada da forma que a gente viu aí, cheia de ferrugem. O fato é que está funcionando. E se está funcionando, tem que funcionar adequadamente. Só quando para de funcionar, aí sim, se quiser, entrega. Mas não pode, né?